Senhor, convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 15 Nós vamos estar lendo o versículo 21 ao 28 Se eu fosse dar um título para essa mensagem eu diria assim A perseverança alcança a vitória Amém? Eu quero agradecer ao pastor presidente por mais essa rica oportunidade que nos concede trazer a mensagem nesta noite E agradecer também ao pastor por ter nos levado a fazer parte da diretoria da igreja nesta manhã Estou extremamente honrado, feliz por Deus ter realizado tantas obras maravilhosas na minha vida Evangelho de Mateus capítulo 15 versículo 21 em diante Diz assim a palavra de Deus E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidon E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Que minha filha está miseravelmente endemoniada Mas ele não lhe respondeu a palavra E os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram lhe dizendo Despede-a que vem gritando atrás de nós E ele respondendo disse Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Então chegou ela e adorou dizendo Senhor, socorre-me Ele porém respondendo disse Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos E ela disse Sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores Então respondeu Jesus e disse-lhe Ó mulher, grande a tua fé Seja isso feita para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A sua filha ficou sã Amém? Se mãos podem assentar Quando nós analisamos Essa parte do evangelho de Mateus Nós vamos perceber Que Jesus Ele Nessa passagem Ele está caminhando Para os gentios Na verdade Ele havia vindo para os judeus Mas eles o haviam rejeitado E agora Ele caminha então Para mostrar aos discípulos Que o evangelho Não era somente para Israel O evangelho O evangelho Era universal O evangelho Deveria ser pregado a todo mundo Então ele começa a andar ali Pelas cercanias de Jerusalém Em Tir e Sidon Juntamente com os discípulos Após um debate Com os fariseus Com os entendidos Escribas Da lei Ele então sai Ali para as cercanias de Jerusalém Juntamente com todos os seus discípulos E começa a andar Por aqueles caminhos Mas por onde Jesus andava Uma grande multidão O acompanhava Jesus Quando ele começou a andar ali Para aquelas cercanias Essa mulher Uma mulher Que a Bíblia não diz o nome Nós não sabemos o nome dela Essa mulher tomou o conhecimento Que Jesus estava ali Quando ela tomou o conhecimento Que Jesus estava andando Pela sua cidade Ela viu a grande oportunidade A filha dela Padecia de um mal terrível Ela estava endemoniada Com certeza Ela havia levado a filha dela Por diversos lugares Buscando a cura Para aquela situação Para aquele mal E ela não obtivera sucesso Mas agora Ela tem Uma grande oportunidade Porque Eles também Haviam Ouvido falar Que Jesus curava Que Jesus libertava Que Jesus Fazia obras tremendas Então quando ela ouviu falar isso Ela não pensou duas vezes Agora sim Eu vou alcançar a vitória Que eu tanto almejo Que é A cura Da minha filha E ela então vai Ao encontro de Jesus E ela começa a caminhar Diante do Senhor Mas ela não consegue Chegar até Jesus Porque a multidão é grande Os discípulos também Cercam Jesus Ela não consegue Nem ao menos Ao menos Ver Jesus Mas ela começa a clamar E gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus está andando Como se nada Estivesse acontecendo Como se aquela mulher Não estivesse ali Como se ele não estivesse Ouvindo O clamor Daquela mulher Mas isso Não foi o suficiente Para ela desistir Pelo contrário Quanto mais Jesus Fazia de conta Que não a ouvia Mais ela gritava Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E os discípulos Começaram a incomodar Quem é essa Que vem a todo tempo Gritando A nossa volta Como uma louca Quem é essa E eles começam A falar para Jesus Despede-a Despede-a Que vem gritando Clamando E tem causado Transtorno No meio do povo Mas Jesus não falava Palavra alguma Muitas das vezes O silêncio Do Senhor É uma resposta Da nossa oração Muitas das vezes Nós oramos Nós buscamos A presença de Deus Nós clamamos Diante do Senhor E parece Que a nossa oração Não está sendo ouvida Parece que Jesus Se esqueceu de nós Parece que Ele não tem Olhado para mim E para você Quando você está Passando por uma Grande diversidade Mas essa mulher Nos dá um grande Exemplo Não desanimar Não desistir E insistir Para alcançar A vitória Se nós queremos Ser abençoados Nós precisamos Insistir Na oração Insistir Em estar na casa De Deus Insistir Nas nossas Campanhas Diante do Senhor Jamais Desanimar Diante das Dificuldades Das adversidades E essa mulher Nos dá Esse grande Exemplo Jesus Está ali Aquela mulher É uma mãe Aflita Triste Porque qual mãe Que fica feliz Em ver um filho Doente Ainda mais Ainda mais Uma doença Como essa Uma doença Espiritual Vinda da parte Do demônio Que ele tem Tanto Atacado as pessoas Atualmente E naquela época Não era diferente Ele sempre veio Para destruir As pessoas Destruir as almas Trazer inquietação Trazer tristeza E dor E aflição Mas Jesus Veio Para desfazer As obras Do diabo O diabo Veio para matar E destruir Mas Jesus Veio para dar Vida E vida Com abundância Aquela mulher Não Não perdia A esperança Os discípulos Falavam Jesus Olha aí O que nós vamos Fazer com ela E de repente Jesus Olha para aquela Mulher E dar para ela Uma palavra dura Uma palavra difícil Mas Ela não desiste Ele diz assim Não é bom pegar O pão dos filhos E deitá-lo Aos cachorrinhos Palavra dura Que palavra difícil Muitos de nós Teríamos desanimado Neste momento Muitos de nós Teríamos Entristecido o coração E saído da presença Do Senhor Mas essa mulher Nos dá um grande Exemplo de fé Quando ela disse assim No versículo 27 Do capítulo 15 Sim Senhor Mas também Os cachorrinhos Comem Das migalhas Que caem Da mesa Dos seus Senhores Ela entendeu Ela entendeu Que mesmo as migalhas Da mesa Do Senhor Era suficiente Para saciar A sua necessidade Ela entendeu Que mesmo Sendo desprezada Jesus podia Resolver o problema Dela A perseverança Em alcançar A bênção A perseverança Em alcançar A vitória Jamais desistir De alcançar O objetivo E ela continua Andando na presença Do Senhor E clamando E Jesus Vê aquela mãe Perseverante Jesus vê Aquela mãe Que o objetivo Dela Ela não ia desistir Enquanto Não alcançasse A vitória Jesus percebeu Que jamais Ela sairia Da sua presença Sem receber dele Aquilo que ela Tanto buscava Que era a cura Da sua filha E os judeus Eles tinham Um menosprezo Pelo pessoal Dali onde Jesus Estava Porque também Eles eram Descendentes dos cananeus Eram tidos como cães E se nós estudarmos A teologia Eles também Adoravam animais E dentro dos animais Que eles adoravam Eles adoravam Os cachorros Por isso também Ela poderia ser Chamada de cachorrinho De cachorros Por isso Os judeus Os desprezavam Tanto Tanto E por isso Havia tantas pessoas Oprimidas Pelo diabo Ali naquele lugar Por conta do ocultismo Do espiritismo Que estava enraizado Na vida Daquelas pessoas Ali naquele lugar Mas agora Ela está diante de Jesus Não há ocultismo Não há situação Tenebrosa Que pode perdurar Diante De Jesus Cristo Jesus É aquele Que tem poder Para transformar A vida das pessoas E essa mulher Entendeu perfeitamente Que agora Estava chegando O momento Que ela tanto Almejava De ver A sua filha Que sofria Que se debatia Que estava Endemoniada E que nenhum Curandeiro da região Que nenhum Ocultista Daquela região Era capaz De resolver O problema Daquela menina Com certeza Ela já estava Totalmente Triste E desanimada Com todos aqueles Pagelantes Ali naquele lugar Com toda aquela Pagelança Com todo aquele Ocultismo Mas agora Ela estava Diante daquele Que tinha Condições De resolver O problema dele Eu não sei Por onde você Tem andado Eu não sei A sua situação Eu não sei Como você Tem procedido Mas hoje Você entrou Aonde A presença De Jesus Se encontra Jesus está Nesse lugar A presença De Deus Está aqui Todo o cultismo Vai cair por terra Toda obra Do mal Vai ser desfeita Você vai sair Daqui Regenerado Transformado Renovado E vai levar A sua vitória Porque você Está no lugar Certo Essa mulher Agora Estava diante Do homem Do homem Que tinha Condições De resolver Os seus problemas Muitas das vezes Muitos De nós E eu me incluo Nisso Buscamos soluções Em lugares Que nós não vamos Obter sucesso Quantas vezes Eu busquei Alcançar Vitórias Pênsulos Em lugares Ocultistas Em lugares Que não tinha Condições De resolver Os meus problemas Mas um dia Eu entrei Na casa De Deus E quando eu entrei Na casa De Deus Deus começou A transformar A minha vida Deus começou A mudar O rumo Da minha história Porque eu entrei No lugar certo Na hora certa Essa mulher Essa mulher Essa mulher Agora estava No lugar certo Na hora certa Diante Daquele Que podia E tem poder Para resolver Problemas Jesus olhou Para aquela mulher E viu Que ela não Havia perdido A esperança Mesmo sendo Deixada de lado Mesmo ele A tratando Com desprezo Com desdém Jesus viu Que ela Não perder A esperança Irmãos Nós não podemos Perder a esperança Nós estamos Diante de um Deus Vivo Um Deus Poderoso Não há de De você Perder a esperança Em momento algum A perseverança É uma grande Virtude Na vida Do homem Da mulher De Deus Quando nós Olhamos Para a história Bíblica Nós vamos ver Que grandes homens De Deus Mulheres De Deus Do passado Alcançaram Grandes vitórias Porque perseveraram Em buscar A presença De Deus Perseveraram Em andar Na presença De Deus Mesmo em situações Complicadas Difíceis Eles entenderam Que o melhor Era continuar Na presença De Deus Nós somos Tentados Muitas vezes A sair Da presença De Deus Muitas vezes Nós somos Tentados A buscar Soluções Em lugares Que não resolvem O nosso problema E essa mulher Não foi diferente Alguém podia dizer Não desiste Ele não te ouviu Ele te desprezou Ele está te desprezando Os seus discípulos Jesus não quer Que você Aproxima Dele Vai embora Para sua casa Mas ela continuava Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Que a minha filha Está miseravelmente Endemoniada E os discípulos Diziam Afasta essa mulher Daqui E o povo Dizia Para de gritar Mas ela gritava Mais alto Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Nós Sempre Iremos Encontrar Objeções Sempre Iremos Encontrar Obstáculos Quando nós Estamos Buscando A presença De Deus Quantas vezes Você vai ouvir Alguém dizer Desiste Você não vai Alcançar Essa bênção Você não vai Alcançar Essa vitória O seu filho Não tem mais jeito A sua filha Não tem mais jeito Desiste Você já fez Uma campanha Duas Três E nada Mas você tem Ser como Essa mulher Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim E o povo Dizendo Para Vai embora Jesus Te chamou De cachorrinho Vai embora Mas ela estava ali Perseverante Em buscar A presença De Deus Nós só alcançamos A vitória Com perseverança De Gênesis Apocalipse Nós não vamos ver Nenhum Homem de Deus E mulher de Deus Que alcançou Vitória Recebeu Bençãos de Deus Sem passar Por grandes provações Tribulações Adversidades Mas também Nós não vamos ver Em momento algum Eles fraquejarem Desistirem Pelo contrário Eles continuavam Sempre Buscando a presença De Deus A igreja Jamais pode Desistir De buscar A presença De Deus Nós jamais Podemos Desistir De clamar Pela presença Do Senhor A necessidade Da mulher Era grandiosa E o silêncio De Jesus Era maior ainda Eu sei Que tem muita gente Que está pensando Eu tenho buscado Eu tenho clamado Mas Jesus Mas Jesus Não está ouvindo A minha palavra Não está ouvindo A minha oração Mas a fé Daquela mulher Era uma fé Triunfante E de repente Jesus Para Olha para aquela mulher E diz Oh mulher Grande Grande É a tua fé Grande É a tua fé Seja-te feito Conforme Você quer E a Bíblia E a Bíblia diz Que a partir Daquele momento A filha dela Foi curada Restabelecida E Jesus Mostrou mais uma vez Que quem busca A sua presença Jamais Será envergonhado Ela alcançou A vitória Ela perseverou Diante do Senhor E alcançou A bênção de Deus Para a sua vida Nós não podemos Jamais Desistir Da presença De Deus E de repente A fé Daquela mulher Também Levou ela A adorar a Jesus Quando ela estava Clamando Filho de Davi Tem misericórdia De mim Na verdade Ela estava Adorando Jesus Porque Os Judeus Os fariseus Os saduceus Só questionavam Jesus Queriam saber Quem ele era De onde ele vinha Como ele fazia Aqueles milagres Mas ela não Ela adorava Jesus O tempo todo E ela dizia Jesus filho de Davi E ela então dizia o que? Eu sei que o Senhor É o Messias prometido Eu entendo Que o Senhor É o Messias Ela venerou O Senhor Jesus Ela honrou O nome de Jesus Aquilo que os judeus Não fizeram Ela fez E por isso E por isso agora Ela está diante De um Deus Todo poderoso Que viu A sua fé Triunfante Que viu A sua adoração Às vezes Quando nós estamos Passando por tribulações Por provas Dificuldades A tendência Nossa É nos entristecermos Ficarmos Cabisbaixo Mas essa mulher Nos deu um exemplo De que mesmo Na tribulação Ela adorou A Jesus Ela estava Adorando o Senhor Mesmo sendo Rejeitada Mesmo não recebendo Respostas Da sua oração Ela estava Adorando Jesus Filho de Davi Eu sei que o Senhor É o Messias Eu sei que o Senhor É o Prometido Aquele que virá Para salvar a humanidade Ela reconheceu Que Jesus Era aquele Que havia sido Enviado Para reinar Sobre toda a humanidade Aquilo que os judeus Não fizeram Ela estava fazendo É difícil Eu sei Mas nas provas Nós precisamos Adorar o Senhor Nós precisamos Continuar Cantando Hinos de louvor Ao Senhor Porque quando o crente Adora a Deus Deus muda A situação Do crente A Bíblia diz E nós sabemos Que Deus é imutável Deus é imutável Mas ele muda Quando o servo de Deus Clama diante dele Porque ele é um Deus De misericórdia É um Deus De graça infinita E que não consegue ver O sofrimento Dos teus servos Dos teus filhos Em vão Ninguém Que busca A presença do Senhor Pode ficar sem resposta E isso nós vemos Na própria palavra de Deus Jesus aqui Fazendo obras tremendas Neste lugar Como ele havia feito Por outros lugares Que ele havia passado Na verdade A fé desta mulher Veio por ouvir falar De que Jesus Havia feito obras tremendas Curado cego Curado leprosos Libertado Pessoas Do ocultismo Das mãos de Satanás Ela ouvira falar Que Jesus Tivera feito milagres E prodígios Tremendos E isto fez com que A fé daquela mulher Fosse aumentada E ela pudesse Então entender Se ele fez isso Naquele lugar Ele pode fazer Para minha filha A nossa fé Vem por ouvir E ouvir A palavra de Deus Quando nós ouvimos A palavra de Deus Nós estamos trabalhando A nossa fé Quando nós lemos As escrituras sagradas Nós estamos trabalhando A nossa fé Porque Jesus não mudou Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Esse Jesus Que nós pregamos Não é um Jesus histórico É um Jesus real Verdadeiro Nós não estamos aqui Pregando A história de Jesus Nós não estamos aqui Pregando A história da igreja Nós estamos pregando Jesus Rei dos reis Senhor E Salvador E essa mulher Entendeu isso Perfeitamente Por isso Ela recebeu Essa grande vitória Perseverou Buscou a graça E alcançou Ela não estava Buscando Bens materiais Posição social Mudança religiosa Ela queria alcançar A graça de Deus Porque ela entendia Que a graça de Deus Na vida dela Iria ser suficiente Para receber o milagre A graça de Deus Está nesta noite Disponível Para cada um de nós Ela está aí Jesus está aqui Os anjos do Senhor Estão aqui Andando pela igreja Colhendo As suas orações As suas lágrimas Você não está buscando A presença de Deus Em vão Você não está só Nessa sua tribulação Jesus está te olhando Ele está te vendo Assim como esta mulher Imaginou Que estava desprezada Imaginou Que estava sendo Desdeiada Mas Quem imaginou As pessoas Que estavam ali Imaginaram isso Mas quem imaginou Isso Errou terrivelmente Na verdade Jesus prova A fé Dos seus servos Jesus nos ama Mas ele prova A nossa fé Até onde Nós vamos Suportar As pressões diárias Até onde Nós vamos suportar As nossas Dificuldades Na presença dele Mas o que nós Não podemos deixar De lado É a perseverança De buscar O Senhor Em todo o tempo Em todo o lugar Essa mulher Nos dá um grande Exemplo De Fé Adoração E amor a Deus Essa mulher Nos dá um grande Exemplo De como nós Devemos honrar O Senhor Jesus Jesus Tem sido Desprezado No mundo atual Muitos Têm achicalhado Com o nome Do Senhor Mas o nome De Jesus É o nome Que é sobre Todos os nomes E ninguém Poderá Falar Do nome Do Senhor Jesus Em vão Porque nós Sabemos Que dia Mais dia Ele terá Que reconhecer Que só Jesus É o Senhor E agora Essa mulher Estava reconhecendo E entendendo Que não foi Vã A sua dedicação Que não foi Vã Ela aclamar A presença De Deus Que não foi Vã As suas Andanças Diante Do Senhor Mesmo Sendo Desprezada Ela entendeu Agora Que valeu a pena Buscar a presença Do Senhor Vale a pena Servir o Senhor Jesus Você não vai Ficar envergonhado Você vai receber A vitória Porque Jesus Não vai te deixar Envergonhado Vale a pena Para perseverar Diante dos obstáculos Não desista Jamais Seja como essa mulher Continue louvando a Deus Continue clamando Pelo sangue de Jesus Pela proteção do Senhor Continue buscando Pelo Senhor da igreja Porque Ele jamais Te abandonará Ele jamais Te deixará Passar por situações Onde Ele não esteja De olho em você Jesus está te olhando Às vezes você está pensando Mas Jesus não me vê Eu clamo Clamo E parece que Eu não consigo ver Uma resposta Uma solução Do meu problema Eu digo para você Nesta noite Essa palavra É uma palavra profética Jesus está te levando À vitória Nesta noite Esta noite Jesus vai dizer para você Grande É a sua fé Seja feito Conforme A sua Vontade Na sua Vida Essa mulher Nos deu um grande Exemplo De luta Persistência Diante Da situação Difícil que ela vivia E ela nos deu Um grande exemplo De como Triunfarmos Diante das batalhas Espirituais O crente O cristão Jamais Enquanto ele estiver Com os pés Sobre a terra Ele deixará De ter Batalhas espirituais Mas é nessas batalhas Espirituais Que o crente Mostra A sua O seu desejo De estar na presença De Deus É nessas batalhas Espirituais Que nós experimentamos A presença Do Senhor É nessas batalhas Espirituais Que nós Recebemos do Senhor Um alento Para as nossas Dificuldades Nós não podemos Jamais desistir Desesperar No momento Do sofrimento Essa mulher Nos dá um grande Exemplo Que pela palavra De Deus Nós podemos Conquistar Grandes vitórias Mesmo aquilo Que era impossível Aos olhos humanos Mesmo aquilo Que estava difícil Alguém podia dizer Não, a sua filha Não tem jeito Mas ela continuava Pelos desafios Da fé Buscando a presença De Deus Ela continuava Acreditando Que aqueles Obstáculos Nada era Diante do poder De Jesus Irmão Em nossa carreira Cristã Vão surgir Muitos obstáculos Muitas dificuldades E as vezes Vai ter Dias Que você vai orar E parece Que a sua oração Não vai passar Do teto Mas como No dia Dessa mulher Lembre de uma coisa Jesus está ouvindo A sua oração Ele quer ver A sua fé A sua perseverança E no momento Que você Menos imagina Ele vai dizer Grande a tua fé A sua vitória Chegou Você é vencedor Porque você Venceu a batalha Na luta espiritual Você me buscou Você me clamou E você Alcançou a vitória Amém Se você não se coloca De pé Deus Ele é um Um ser Invencível Mas ele se deixa Vencer Pelos seus servos Quando o servo De Deus Clama por ele Ele se deixa Vencer Essa mulher Lutou tanto Pela sua vitória Pela sua bênção Que aquilo que parecia Impossível aos olhos Humanos Que Jesus Um judeu Que veio para os judeus Iria olhar Para o gentil Muito menos Uma mulher gentia Se uma mulher judia Naquela época Já era Um pouco desprezada Uma mulher Gentia Era tida Como nada Mas Jesus Veio para mostrar Que não existe Diferenças Para ele Ele não faz Acepção de pessoas Para ele Todos nós Estamos no mesmo Patamar Nós precisamos Da sua graça Das suas misericórdias E Jesus Ele foi Devolvendo Aquela mulher O favor Que ela tanto Buscava A cura Da sua filha Até hoje Nós não sabemos Quem é essa mulher A Bíblia não diz Mas ficou para nós O seu legado Fé E perseverança Diante Das adversidades Fé Fé A presença de Deus E aí Lá na praia E quando saiu a promoção Eu não fui promovido Eu não fui promovido Ele foi promovido E eu dobrei O meu joelho Eu falei com o Senhor Eu falei Mas Deus Ele estava na praia E eu estava buscando Orando Mas Jesus Diz para mim No meu coração O Espírito Santo Eu não divido O Espírito Santo Tinha falado Tinha falado No meu coração Busca Tão somente A minha presença Clama a mim Que eu vou te dar A vitória E eu continuei Firme Buscando o Senhor Cada dia Na madrugada E clamando A Deus Pela vitória E parecia Que cada dia Que se aproximava Mais distante A vitória Ficava de mim Não Chegava lá Ih, fulano Está forte demais Que um deltrano Ih, você está fora Mas eu continuei Buscando a presença De Deus E um dia Eu fui convidado Para pregar Numa igreja Linha aparecida Assembleia de Deus Pastor Luiz Que não é o pastor Luiz E eu estou ali E preguei A palavra de Deus Aquela igreja Era uma igreja simples Era a tarde da bênção Um sábado Igreja cheia Mas era uma igreja Que precisava de reformas Estava só no contrapiso E eu entreguei O microfone Após a mensagem Para aquele pastor E ele começou A dar os recados finais E ele começou a dizer Eu não, irmão Você tem uma pamonhada Vamos comprar pamonha Para mim Comprar o piso Para a igreja E de repente Ele para E começa a falar Em línguas E olha para mim E diz Eu já assinei O decreto contigo Sou eu Que vou te promover E eu confiei Naquela palavra E eu quero dizer Que eu fui promovido Em primeiro lugar Por merecimento Porque a glória De Deus É que vale Na vida do homem Vale a pena Perseverar Na presença De Deus Vale a pena Buscar a presença De Deus Você Jamais Será envergonhado Por estar Na presença De Deus E eu quero Agora Fazer um convite Para aqueles Que ainda não aceitaram Esse Jesus Tão maravilhoso Que responde A nossas orações Que cuida De cada um de nós Quem quer aceitar Esse Jesus Como Senhor e Salvador Vem aqui a frente Jesus vai fazer Uma obra Diferente Da sua vida Ele vai transformar A sua vida Eu creio Que Jesus Tem um plano E um plano Grandioso Na sua vida Não tenha vergonha Eu vou lá na frente Todo mundo vai me ver Não pense assim Jesus vai te honrar Aqueles que Vêm à frente Diante do Senhor São honrados Pelo Senhor Jesus te chama Nesta noite Quem quer aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Não tenha medo De aceitar Esse Jesus Jesus vai transformar A sua vida Ele vai mudar A sua história Assim como ele mudou A história Dessa mulher cananeia Essa mulher Não tinha esperança De mais nada A filha dela Estava determinada A viver daquela forma O resto da vida Mas um dia Ela encontrou com Jesus Uma alma Está chegando aqui Eu sei que Jesus Quer salvar mais almas Nesta noite Mais uma alma Está chegando ali Jesus quer salvar mais Tem mais gente Que Jesus Quer mudar A história dele Nesta noite Você não vai ser Como antes Jesus muda A história Daquele que anda Em sua direção Jesus muda A história Daquele que caminha Em passos largos Na sua direção E eu sei que Jesus Quer salvar mais almas Nesta noite Eu não vou ficar insistindo Não Mas Jesus Quer salvar mais almas Nesta noite Está chegando mais uma ali Na galeria Mais alguém Quer aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Eu sei que o Senhor Quer transformar a sua vida Mais uma alma ali Está chegando Graças a Deus Ainda há tempo De mais um testemunho Três minutinhos Certa feita Eu comecei a orar a Deus Que eu queria mudar De congregação E Deus me mostrou Em sonhos Eu aqui Na sede de Campinas E eu comentei Com um colega meu E ele disse assim Rapaz Se você for para lá Você vai ficar no banco Você nunca vai dar um ar lá Eu falei Eu falei É, você tem razão Acho que você está certo Mas aí eu dormi E Deus mostrou para mim Campinas Eu falei Não Se Deus está mostrando É porque ele tem Benção para mim E eu estou sendo muito abençoado Em todas as áreas Da minha vida A partir do momento Que eu vim Para essa igreja Porque aqui Tem a presença de Deus Aqui tem direção de Deus Aqui tem homens de Deus Que oram por você Todos os dias Amém? Se não tem mais ninguém Vamos orar por eles Né? A igreja pode estender as mãos Aqui está essas almas Que estão se entregando Para o Senhor Eu tenho certeza Que Jesus Vai mudar a história Deles A partir de hoje Vamos orar? Senhor nosso Deus E Pai Aqui estão esses irmãos Senhor Escreva Pai O nome deles No livro da vida E que eles tenham Força Senhor Para permanecer Diante do Senhor Que o Senhor Dê a eles Fé Perseverança Para andar Diante do Senhor Para andar na tua presença Para estar diante do Senhor Diante dos problemas Das tribulações Que o Senhor Seja com eles Pai E dê essa grande vitória Da salvação Do reino de Deus Na vida deles Assim nós oramos ao Pai E pedimos Em nome de Jesus Amém? Eu agradeço Essa rica oportunidade Em nome de Jesus Amém?